É, melhor atrás da placa. Aí, garoto. Hoje, dia 12 de outubro de 2023, estamos aqui na frente da Embaixada de Israel, fazendo um ato de apoio ao povo de Israel e repudiando aí as ações terroristas do Grupo Ramaz. A Maílda aparece por aqui também. Muito bacana. Deixa aí nos comentários, pessoal. Comente aí. Tiro, sim, tiro agora. Comenta aí. Maílda agora parece que está se emocionando. A Maílda está bem emocionada nesse momento. Somos amigas. Vamos orar pela paz de Israel, em nome de Jesus. Amém. A paz de Israel. Deus manda orar por Israel. Maílda, você quer fazer a oração? Quem ora por Israel, querida, que está tirando o outro telefone ali. Por favor, é só por isso. Calma aí, rapida. Vamos orar por Israel. Quem ora por Israel, prospera. Não só nós. Vamos orar pela paz de Israel. É bom a gente ficar atrás da placa, tá? A Irmã Ilda vai fazer a oração e a gente acompanha ela. Irmã Ilda, Irmã Ilda, dá uma agafone para a senhora orar. A presença, Senhor, em Hebreus 4,16. Eu sei que o nosso coração está partindo. Porque eles estão passando ali e nós não podemos fazer nada. Eu clamo no Deus que pode todas as coisas. Somos limitados. Não podemos pensar ali onde encerrar. Mas o Senhor pode, Jesus, alcançar aquele povo, meu Deus. Aquela aflição, será que ela soube? Quem está coberto, meu Deus, aquele estado, aquele país de Israel. Mas o Senhor, meu Deus, manda o Teu exército celestial ali. Não faz a situação que ele pode estar vivendo, Jesus. Faz por ela que ninguém pode fazer, Senhor. São povo da promessa, Jesus. Foi de lá que o Senhor, seu Deus, ia para trazer a nossa liberdade, a nossa salvação. A nossa esperança de morar com o Senhor. Foi daquele povo, Jesus. Deus, ele é socorro naquele lugar. Alcança aquele povo agora, Senhor. Que salva os inimigos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.